Estamos hoje aqui no Hotel Bristol, com vários vestibulandos e vamos entrevistar um deles. Vem aqui, moço. Vem aqui. De onde você é? Sou de Rio Preto. São Paulo. É um buraco ou você consegue se movimentar bem lá? Não, tem 700 mil habitantes lá. 700 mil. Uau, é maior que Maringá. Meu Deus. Esse é o quarto mais agitado do hotel. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Vem, vem. Vem ver a vista. Vem cá, vem cá. Olha, tem até computador. A mulherada trouxe notebook para ficar fuçando o Orkut. Já adiciona todo mundo, já faz amizade com todo mundo. Esse moço aqui, vem aqui. De onde você é? Eu? Sou interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Quantos mil habitantes tem em sua cidade? 400. Tá bom, tá bom. Você veio fazer vestibular para quê? A administração. A administração. A administração. A administração. Vocês estão ouvindo, né? A administração. Terra boa. Ó, esse aqui é o único cara do quarto que é vagabundo, não faz nada. Ele é cantor. Vocês podem confiar que, ó, tem futuro, moço. Aí, galera do Bem Bolado TV, eu tô aqui com a Luma agora, ela que é uma cantora sertaneja. Sertaneja, graças a Deus. E manda bem pra caramba. Quer dizer, eu nunca vi, né? Mas ela é linda, então pra mim já manda bem. E, Luma, como que é estar aqui em Maringá fazendo vestibularzinho e tal? Aqui em Maringá, eu percebi... Não, a gente pode falar, a gente pode falar. Aqui eu tenho da PTK, igual Goiânia, porque Goiânia é desse estilo. Aqui é bom, gostei, adorei. Adorou? Adorei. Sério? E o pessoal de Goiânia é tão simpático quanto assim, sempre? Nossa, sempre. Lá tá sentado no boteco, chega outro, lá na rua, a gente chama, senta, bebe, acabou, pronto, vai embora, cada um pra sua casa. De jeito. Que maravilha, cara. E você tá aí fazendo teu sonzinho e querendo estourar pro Brasil inteiro também. Lógico, lógico. E vai estourar, pode ter certeza. Vou, vou estourar. A gente tá aqui nessa festa, tá cada vez chegando mais gente aqui. Pessoal tirando foto, tá uma loucura. Vou entrevistar uma das únicas mulheres, uma espécie de extinção na festa. O que você tá achando dessa festa aqui? Que tá... Muito boa, né? Eu que organizei a festa. Você que organizou a festa. Lógico. Tá bombando, né? Quando eu organizo. Junto com a gente. Com a gente aí. Pessoal do Bem Bolado TV, bemboladotv.com.br. É isso aí, galera. Falou! Boa noite, eu sou a Priscila, repórter do Bem Bolado TV. Eu tô aqui com a dona do quarto, a menina mais sem juízo do vestibular, da UEM. E ela vai contar pra gente como ela armou tudo isso. Como que foi, Ana? Você montou todo mundo no elevador? Todo mundo no elevador, todo mundo, todo mundo. Quanto que você tá cobrando por pessoa? Três reais por pessoa. E cadê o dinheiro? Mostra pra gente. Tudo isso de dinheiro ela já arrecadou. Sempre com uma latinha de cerveja na mão. Ó, ali ficam os mais excluídos, antissociais. Os que não conversam muito. Pra lá estão os baladeiros. Sabe como é, né? Ó, vem aqui, moço. Vem aqui vocês dois. Aqui, ó. Como que é seu nome? João Vitor. João Vitor. Você presta vestibular pra quê? Medicina. Medicina, mas tá muito concorrido. Ó, mulher aqui dentro tá igual medicina. É duzentos por um. A concorrência tá absurdo. Por favor. Como vestibular eu tô aqui, eu sou um dos melhores. Você vai passar? Vou passar. Vai passar. Amanhã você faz prova de quê? Faço biologia e química. Que dia você vai embora? Amanhã mesmo. E eu vou embora só no fim das férias. Então quem quiser vir pra Maringá, pode vir, me procura. Tá bom? E agora vocês vão dar tchau, porque tem muita coisa pra aproveitar, tá bom? Falou. E agora vocês vão dar tchau, tá bom? Ao realizar a manobra arriscada De manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação E temperamento intacto. A seu favor ele conta com sua paz e total imunidade espiritual, corpo e humor à prova de contas. Além de uma dose generosa de honestidade, fazendo um diferencial. Contra ele, credores, comedores de cabeça. Então isso aí galera, a gente tá terminando a nossa reportagem aqui do vestibular numa festa bem legal aqui no hotel, ó. Que é praticamente um vestibular da UEM e de medicina. Que é 200 por 1. Tem 200 homens aqui pra uma mulher. E é isso aí, né velho? Tamo terminando aí, ó. Filma a galera. Inclusive aqui pode beber, coisa que na UEM não pode beber, pode beber aqui. E pro Bem Bolado TV a gente pode fazer reportagem bebendo. Então vamos fechar assim. Já era, um abraço. Acabou. Galera bem bolado, beijo. Goiânia na fita aí.